Como prometido, venho com a continuação dos favoritos de cuidados com a pele de 2019 No vídeo anterior, vocês conferiram meus produtos de limpeza facial favorito Compartilhei os sabonetes faciais, esponjinha, protetor labial E hoje dou continuidade mostrando os hidratantes, alguns outros produtinhos mais E um plus com os favoritos do Alain, como muitas de vocês sugeriram Ficando por aqui, bora conferir a continuação e eu espero muito que vocês gostem Toque seu com anticinais da Nivea, sem dúvida foi o meu protetor solar favorito do ano Com FS60 Oil Free, controla o brilho e previne o envelhecimento precoce Um protetor que atuou muito bem na minha pele, esteve comigo em boa parte da minha rotina nesse ano Não é um protetor que me traz desconforto, não deixa minha pele esbranquiçada Usei demais como pré-make e ele se manteve sequinho Às vezes, dependendo do clima, ele dava um leve toque hidratante, mas comparado a outros Ele sim, era o mais sequinho, sem contar o custo-benefício Foi uma opção que eu encontrava kit por 30 e poucos reais, ele mais lenço demaquilante Lembrando gente, que obviamente cada um vai ter sua experiência Mas o relato aqui é apenas o que eu senti na minha pele Como que foi a experiência de atuação na minha pele Se você esteve diferente, independente do produto Qualquer um que eu esteja mostrando aqui Deixa seu comentário, deixa sua experiência particular Que é super importante, sem outras meninas avaliarem Como que foi a atuação em outro tipo de pele Eu sempre comento isso porque eu acho essencial Nunca gosto de manter minha palavra como um único universal Porque eu entendo que cada um vai ter uma experiência Ele foi o segundo da Nivea que eu testei O primeiro foi com cor, que na minha opinião foi decepção Eu não gostei, diferente do toque seco Então, mega favorito do ano Depois eu testei outros mais sequinhos Está aí no resenha aqui no canal Mas como eu disse, eu estou focando naqueles que eu usei mais Vocês sabem que eu tenho dermatite de contato Tenho uma alergia nos dedos Hoje em dia está um pouco mais controlada Depende muito do tempo Muitas vezes a dermatite nos meus dedos atacam no inverno Daí que eu estou sempre usando creme para as mãos Estou sempre testando hidratantes para as mãos Para poder manter hidratada Para não rachar tão fácil e para me dar um pouco mais de conforto E esse ano, meu favorito disparado Foi o luva de silicone e aloe vera da Rinode Ele foi muito utilizado não só nas minhas mãos Como nos pés Por indicação de vocês Ele meio que protege ali Ele cria uma película Assim como diz Ele forma uma fina camada envolvendo suas mãos como uma luva Ajuda a prevenir o ressecamento Protege as do frio, poeira e produtos de limpeza Proporciona toque sedoso e perfume agradável Junto com isso, na minha opinião, ele hidrata muito bem a pele E regenera Vou até usar aqui agora A textura de um creme bem leve Ele não é pesado A sensação de pele macia é instantânea A pele fica muito hidratada Adoro Chegou a hora dos hidratantes faciais Então eu separei aqueles que se tornaram mais importantes Pelo fato de não só ter usado com frequência Mas de ter visto um resultado bem interessante Vai ter repeteco por aqui Porque sim, usei em mais um ano Vou começar com o hidratante facial Hidrobust da Neutrodina Esse foi um produto que logo fez parte aqui do canal No início do ano Foi um dos primeiros produtos que eu resenhei por aqui Aqui vocês veem que só tem uma raspa no potinho Eu economizo horrores Porque só dá pra encontrar ele barato em algumas promoções Ele custa na faixa de R$80 Esse foi um dos hidratantes faciais que fizeram parte da minha rotina ali Como pre-make Usava ele antes da base ou antes do corretivo No dia a dia sem maquiagem também Lava o rosto, aplicava ele Quando lançado foi um produto mega inovador Devido a sua textura Meio em gel Mais suave E se eu não me engano Foi um dos primeiros que eu usei Que veio com esse plus de ácido hialurônico O que mais gostei nele Além da questão da hidratação facial Foi o fato de ser um hidratante mega sequinho Ele ficava muito desconfortável Você sente como se fosse uma película Assim, a pele fica bem lisinha depois de aplicado Mas a questão de a pele ficar bem confortável Bem sequinha Foi um dos pontos que mais se destacaram na minha pele Então sem dúvida Um mega favorito E que eu economizo horrores Estou deixando essa raspinha aqui de lembrança Assim, de vez em quando eu pego um pouquinho Ainda nessa área de sequinho Tenho duas aqui Que também atuaram quase que da mesma forma Com relação às pegas Nutritivo da Nivea Um dos primeiros cremes faciais Que vieram com esse destaque De utilização como pré-maquiagem Como eu já usava a hidratante facial Como pré-make Por um tempo Até abandonei alguns primes Porque eu estava mais focada em cuidar da pele De manter a pele mais hidratada Mais viçosa Quando ele saiu Eu fiquei super animada Na minha opinião Do leque de opções Nivea Que eu já testei até hoje Ele é o mais sequinho Ele consegue ser um pouco mais seco Que é a versão soft Na minha pele Sua textura fica muito boa Ele age nutrindo Hidratando a pele E segura perfeitamente a make Como se você tivesse aplicado o Prime A diferença É que ele não tem essa atuação De minimizar poros Deixar a pele mais lisinha Ajuda E deixa a pele um pouco mais hidratada Junto com ele Teve a versão finalmente Do Bepatoderma Toque seco O qual também veio com essa proposta De não só ser um hidratante Para as áreas secas Seja do rosto Do corpo Mas de utilização como pré-maquiagem Então também utilizei dessa forma Como pré-maquiagem Como creme para as mãos Cotovelo O Bepantol tradicional Já era uma ótima opção Para hidratar Para regenerar a pele Só que de fato Ele era mais grudento Ele era mais desconfortável E tinha uma fragrância de pomada Que na minha opinião Não era das melhores Esse já veio meio que reformulado A textura é mais leve É mais fácil de espalhar Não fica grudento Não tem tanta fragrância E tem praticamente nada E sim Ajudou na hidratação da minha pele E a segurar a maquiagem Só quem mora no Rio sabe Inclusive eu estou aqui gravando Estou suando Só por conta das luzes Quanto mais o acabamento Do hidratante for Mais sequinho Não implicando ali Na sua performance Melhor para a nossa pele Porque agradece Você imagina Um hidratante Mega hidratante Meio oleoso Combinado com a maquiagem Não a pele que suporte Pelo menos a minha não suporta Agora eu vou partir Para os hidratantes Mais anti-sinais Que são já nessa faixa De resultado que eu comentei Que ele tem um aspecto Mais hidratante Mas é óbvio Devido aos seus componentes Sua atuação diferente E que eu mais utilizei A noite Antes de dormir Vou começar com Q10 Plus C Também da Nivea Essa bisnaguinha aqui Que eu comprei Pura influência de vocês Eu quase acabei com ela Só não acabei Porque eu tinha que testar Outros produtos Vocês sabem como que é A gente tem que testar Novidades Para compartilhar por aqui Ele é um anti-sinais Exclusivamente de uso noturno E que diz ter vitamina C É um creminho branco Bem hidratante Bem gostoso Mas suave ao mesmo tempo Ele basicamente Tem a função De renovar sua pele Promete reduzir rugas E linhas de expressão Eu fui surpreendida Com essa opção Confesso para vocês É uma opção Que deixou minha pele Muito hidratada Deu uma leve Imenizada sim Nas linhas Eu não sei ao certo Qual foi o componente Responsável Mas sim Teve uma melhora Bem aparente Nas linhas Na secura No aspecto Das linhas Um pouco mais evidentes Obviamente Vocês sabem Eu não tenho muitas rugas Eu não tenho muitas linhas Apesar de já ter 34 anos Porém Sim Eu senti uma melhora Muito bacana Com o uso desse produto E eu recebi um retorno Muito bacana De algumas meninas Que usaram Meninas que indicaram Que usavam Inclusive não só no rosto Mas também no colo Confesso que eu fiquei A maior parte do tempo Usando só no rosto mesmo Outro que eu continuei usando Muitos de vocês acompanharam Inclusive até antes De surgir um noturno Da Nive Eu usei muito mais Essa versão Que foi o creme de sinais Praticamente com a mesma proposta De firmar e reduzir Linhas de expressão Só que a diferença É que esse aqui Vem com a promessa De proteger contra raios UVA ou UVB Ele não diz o fator de proteção Não é muito específico Quanto a isso Mas nos dava a entender Que era um creme Que podia ser usado Tanto durante o dia Quanto à noite Obviamente Tendo uma diferença Nos componentes Mas praticamente Mesma promessa de atuação E esse foi um creme Que eu usei demais Muito mais à noite Porque realmente O seu acabamento É mais hidratante Ele não é tão sequinho E a textura é mais pesadinha De dia eu usava Pouquíssimas vezes Mas quando a minha pele Estava muito seca Pedindo uma hidratação Mais intensa Atuou super bem No dia seguinte Eu acordava com a pele Mais revitalizada Assim com o aspecto Mais hidratado e macio Ao toque Isso era bem expressivo Então esse foi O meu combo favorito Da noite Usei outras opções Como eu disse pra vocês De forma mais intensa Muito mais vezes Esses foram Que mais fizeram parte Como vocês sabem Eu não sou De utilizar muitos produtos Para a área dos olhos Inclusive eu nem testo Muitas opções Esse ano Se eu não me engano Foram duas opções Apenas E dessas duas opções O meu favorito Foi sem dúvida O Revitalift E a Luronic Da L'Oreal Ele é um produto Que pode ser usado Durante o dia E durante a noite Confesso que eu usei Muito mais à noite E muitas de vocês Junto comigo Conferiram seu resultado Após um prazo Após um tempo De utilização Com esse ácido Hialurônico Que é o grande boom Do ano Várias linhas Várias marcas Dermocosméticos Lançaram produtos Com esse ácido E nada mais é Como eu já disse Um produto que ajuda Na hidratação da pele Ele ajuda a preencher Digamos assim Os vincos As linhas É um componente natural Produzido pelo nosso organismo Mas que com o passar do tempo Passar dos anos Com o chegar da idade A produção vai diminuindo Então tem esses dermocosméticos Esses produtos pra pele Que contém uma porcentagem Desse ácido Uma porcentagem Desse componente Pra ajudar de certa forma Na melhora do aspecto da pele Então acaba atuando Meio que preenchendo Porque naturalmente A pele vai ficar mais hidratada Mais revitalizada É aquilo Como eu sempre digo Não faz milagres Não dá o mesmo resultado Que você fazer um preenchimento Na clínica Esses resultados prometidos Através de dermocosméticos São resultados mais leves Mais suaves Mas que sim Ajudam de certa forma Na melhoria do aspecto Da pele Dessa região Então na minha opinião Foi um mega favorito Pra área dos olhos Pelo menos na minha área Ele ajudou a hidratar E de certa forma Dar um leve preenchimento Através dessas características Que eu comentei com vocês Eu testei muitos cremes Pro corpo esse ano Mas tem um que faz parte Do meu dia a dia Assim Seja pra ir dormir Seja pra ir pra academia Seja pra sair Fazer coisas rápidas Ele tem uma fragrância Que me agrada Uma fragrância que fixa Diz Alain Que é a fragrância de charme Que é a versão verbena Da linha Nativa Spa Esse é meu creme E meu cheirinho De todas as noites Eu adoro Quando eu compartilhei Com vocês Muitos comentários Comigo A verbena tem essa ação Calmante Relaxante Vem até especificando aqui Diz que verbena É fresco e leveza É um cheiro energizante Como um passeio Na natureza É bem isso que eu sinto Cheiro de natureza Gente maravilhoso É um dos únicos Que eu usei esse ano Que fixa na pele A fragrância fixa Assim eu passo Posso fungar Depois de um tempo Que fixa Ele também vem com gotas purificadas De quinoa Diz que aumentam A produção de colágeno E previnem a perda Da elasticidade da pele Além de perfumar Realmente deixa a pele Hidratada Que é uma beleza E juntamente com ele Gente Tá quase acabando Eu uso demais Body Splash Verbeno Também sempre uso Pra ir pra academia Sem precisar usar Um perfume mais intenso São as minhas fragrâncias Eu adoro Posso apresentar Os produtos aí O que que tá acontecendo Posso apresentar Os produtos Os seus favoritos Favoritos Tem mais lá Mas os favoritos Mas é skin care Tô vendo Perfume aí Tô vendo Muita coisa Ah não é não Achei que era perfume É skin care Perfume Skin care Não tem muito de skin care não Boa gente Tá muito preocupado Aqui Filho Chega de pensar Deixa Daí que nesse vídeo Conto com a participação Do Alan Que muitos de vocês Pediram Daí que ele veio trazer aqui Compartilhar com vocês Os favoritos Eu sempre tento Eu sempre tento Compartilhar Falar Só que ela Nunca me dá abertura Eu não tenho muito espaço No Instagram E como eu não posso Criar o meu próprio Então eu tento usar o dela Mas as vezes ela deixa Só pra explicar Porque se eu pudesse Eu falaria muito mais Você quer sair daqui? Você quer sair daqui? Quer ser prevido? Parei Quem está vendo aqui no Youtube Pode não entender Mas é a palhaçada dele Gente É a palhaçada dele Enfim Tá fazendo um showzinho aqui Que ele quer o Instagram dele Mas não tem necessidade O meu Instagram É o seu Instagram Enfim Muitos de vocês pedem Pra ele vir aqui no canal Compartilhar Produtos que ele usa Daí que ele vai mostrar Aqueles que ele mais usou É contigo É hoje em dia Eu tô usando muita coisa Se eu for comparar Uns 10 anos atrás Eu só usava sabonete Escova de dente Mais nada Era só isso E agora? Agora eu uso muito mais Não trouxe nem a escova de dente Nem o sabonete É... Vou começar por esse aqui Leite de colônia Leite de colônia Acho que a maioria já conhece, né? É pra poder tirar Caraca da pele, né? Um negocinho O algodão sai escuro Ou seja Se ele sai escuro É porque sua pele Estava suja E saiu Parece que sai mais Do que o normal O algodão nunca sai tão sujo Mas sai sujo Então esse é o seu favorito De limpeza facial De limpeza? Com certeza Esse daqui Ele tira, remove tudo Mas tem mais coisa Pra pele também Como, por exemplo Esse pós-barba O Balmy pós-barba Aí, ó Esse aqui é do Boticário E ele dá uma sensação Refrescante Eu tenho dois Desse tipo aqui Pós-barba Só que Esse aqui eu prefiro Porque ele dá um Tipo um alívio Ele refresca a pele Quando você acaba de fazer A barba Ele dá uma refrescada Tá escrito aqui, ó Alívio após o barbear Eu não sei se é alívio Mas dá uma refrescada Na pele Como se fosse um cheirinho De menta Também eu gosto Ah, eu também gosto Ah, já que tá falando De barba Pós-barba Eu uso da Eudora A espuma de barbear Também Muito boa Mudou a minha vida Porque eu usava Sabonete Eu usava sabonete Eu usava aquele sabão E fui presenteado Aqui Foi a Cheiro Bom Presente Que, né Patrocinador oficial Eudora Club Isso aqui eu acho Que é um 6 6, 6 Alguma coisa do tipo Espuma de barbear Espuma de barbear Tem algum diferencial Na lâmina Alguma coisa Ou não É só um Não, ajuda muito É Destruir meu skin care Destruir meu skin care Tudo aí Cheiroso A espuminha É, além de ser cheirosa Esse sim alivia Na hora que você vai usar Normalmente eu uso Lâmina antiga Eu não acabo de usar E jogo fora não Eu uso várias vezes Até ficar cega Às vezes corta a pele Alguma coisa do tipo Usando a espuma Ele reduz bem mais Esse incidente Não faça o que ele diz Ele faz porque ele quer Ele é masoquista Você poderia comprar Para mim também Eu compro Mas você não fala Quando acabou Saber Próximo Desodorante Atualmente estou usando Mais esse aqui Que é o Old Spice Cabra Macho Cabra Macho Porque cada um tem um cheiro O nome, né Cabra Macho Lenhador Ah, é isso? Eu achava que era Da marca Não É da marca Mas é para diferenciar A fragrância A fragrância E eu prefiro esse daqui Para mim esse daqui É o melhor Já está até Já praticamente acabou Eu nem mostrei nos favoritos Porque assim Fica repetitivo Eu uso ainda o suave Esse ano a gente usou Aquele ban A gente dividiu Mas a embalagem não está aqui A gente usou tudo E aí Esse é o desodorante Que eu uso para sair Protege Deixar bem explicado Eu não sei nada Que acontece no banheiro Ele se enfia lá Eu não sei nada Que se passa Vai ficar sabendo agora Vou explicar Esse aqui Esse aqui Eu uso Quando eu vou sair Vou para a rua Vou trabalhar Enfim Saio Vou fazer alguma coisa Eu coloco esse daqui Porque ele é antitranspirante Muito bom Evita realmente Que você transpire Aqui diz 48 horas Mas para mim Segurando 3 horas É o suficiente E é mais ou menos O que segura Nossa 3 horas Tu só faz isso na rua 3 horas Não, eu fico mais Mas 3 horas está bom Depois disso já é lucro Também Um desodorante Esse daqui Não uso para sair Porque ele é tipo Um líquido E não é antitranspirante É um desodorante mesmo Só um cheirinho Uma delcolônia É Das antigas Que era só um líquido Que você taca É um cheirinho E uso Quando eu estou em casa Tomo banho Uso esse desodorante aqui O cheiro é muito bom Esse aqui também foi do patrocinador Foi o cheiro bom Ah, está vazio Tem pouco Não está vazio Será que é o cheiro bom da outra Está vazio Meu Deus Essa é casa de pau Da Fiorucci Fiorucci Mr. Grey Mr. Grey Mr. Grey É esse aqui Gostoso o cheiro Só que ele não segura Se você for sair Trabalhar Fazer alguma coisa Ele não é antitranspirante E em breve Você vai ter um Um azedinho ali Falar do perfume Rapidinho Usei muito esse daqui É um dos que eu mais usei E ainda uso Rumo da Liberdade Liberdade Ah, está, lembrei É um cheirinho refrescante Muito bom Não é muito forte Mas é um cheirinho refrescante Foi um dos meus favoritos Eu uso para tudo Uso para sair Uso para ficar em casa Usei bastante Esse aqui já é antigo Já uso há muito tempo E sempre Acho que sempre Entra um dos favoritos Está aqui na caixinha Mostra aqui na embalagem Para mostrar Não tem nada Nada Praticamente nada Uma gotinha ali Acho que não dá nem para ver Esse realmente é o favorito Da vida Acabou Mas esse é o polo verde É caro Então por isso ele ainda Não foi reposto Ele é muito caro Eu conheci ele com esse perfume Ele faz questões Comprar pelo menos A cada dois anos Umzinho desse aqui Três, quatro Porque está caro Eu guardo a embalagem aqui Tem um cheirinho De vez em quando está Sai uma espremidinha ali Uma gotinha Está bom Porque é fixa bem Último Para finalizar Um dos que eu mais usei Também esse ano Às vezes aparece Alguns pelinhos brancos Tem vários Um fiapo Dois, três Tem vários agora Três, quatro No máximo Você falou que está desapegado Você não tem aí Desapeguei O que acontece Eu me aceitei Pelo branco Vai ficar pelo branco Porém não pinto mais Eu pintava a barba Usava tintura mesmo Para pintar Ficava lá Quase meia hora Esperando Para depois lavar E esse daqui É muito prático Isso aqui resolve o problema Muito fácil É o Express Conheci em 2019 Foi o que eu mais usei em 2019 É isso aí Express Isso aqui resolve na hora Você vai sair Você pôr Tocou a barba toda branca Pô, está feio Né A gatinha Que é a da gatinha Aí É isso aqui É da L'Oreal Preto Negro É o que está escrito aqui Magic Retouch Retouch Está dizendo aqui Que ele dura Até 25 aplicações No meu caso Até mais Porque são pouquíssimos Pelos Então eu dou uma espremidinha ali Pronto Ele resolve o meu problema Larguei a tintura Não estou pintando mais Mas aí eu chego assim Né Faz aí para a gente ver Ele é perigoso Porque por exemplo Se eu perdi você Minha camisa vai ficar preta Se pingar aí já era Quer mesmo? É para a gente ver Eu preciso de um espelho Não, não dá Ah, tem um espelho aqui Calma aí Tem um espelho aqui Vou mostrar Pode? Pode Pronto Pretinho Joga Tem um uso branco ali Eu fiz rápido Só para mostrar como faz Mas mesmo assim Não tem nada branco aqui Faça assim Joga assim como se fosse um desodorante E não fica Taca a tinta para cá Às vezes você erra ali Na coisa Você vai ali com a mãozinha molhada Passa Ele sai com facilidade na pele Dos pelos Ele só sai se você lavar com shampoo Ou esfregar com sabão Alguma coisa do tipo Só com água Ele não sai no pelo Importante também De repente sai na chuva Fala Vai molhar Vai sair Não, não vai sair Da pele ele até sai Com facilidade mais da barba Do cabelo Não No cabelo eu não sei Mas é a mesma coisa da barba Porque, né Ainda não tem esse problema De cabelo branco Só a barbinha Só uns espelhinhos Então tá bom Esses foram os nossos favoritos Compartilhamos aqui Aqueles produtos que fizeram parte Da nossa rotina A gente espera que vocês tenham gostado Não se esqueça Deixe aqui seu like Se inscreva no canal Toca o sininho, né? Aperta o sininho Toca lá o sininho Me acompanha lá no Instagram Porque se o YouTube não notifica Eu notifico vocês Eu sempre tô avisando Quando sai vídeo E se você tem algum produtinho Que foi favorito da sua vida Do seu esposo Seu namorado Enfim Pode ser uma sugestão também Pra mim É, dica de produto Pra mim também Deixa aqui nos comentários Compartilha com a gente Que a gente vai amar saber Grande beijo Beijo, pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E eu não posso ir bem Tem que vir dar tchau também Tá aqui assistindo a gente Dá tchau, filho Oi, mamãe Dá tchau, Lipe Aqui, você Está do céu Tchau Tchau